E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas do Dudu Brabo demais, mano, o Dudu é muito Brabo demais, mano, muito brabo Dudu amassou nessa batalha, mano Brabo demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que eu queria de vitória é pior que o confusão Vem, a gente não sai a nova confusão Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tenho ferro, mas eu fio aquilo é exercito É o brito dos desimperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um Estado Bravo demais Que porra de sucadeira a mina se amarra Nem comer costão pros lado de cara Percebeu que J.A. é raiz Te matando agora na batalha Depois eu dou uma rola de peixe Peixe, 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 peixe Mano J.A. lute de pat Peixe, 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 peixe Na batalha é chocolate Meu amigo Pouco, sou chique, domino Sem essa de peixe, peixe, peixe Minha mina que te pino Ela prefere páreo Sem essa de abudami, mano Que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox também Eu não tenho essa mano Eu sei o que mano Enquanto esses M's estão comburando Cê morou me queimando Tô carro acelerando O J.A. é o que não disse nem o tempo Tô tropeando Repara que sua porra Que sua mina não prefere O chocadeiro porque tem seu magistrado Pobre Mas porque o J.A. é o que além de mentalidade Ele prefera dar tipos Ou porque o suor é que é pobre Mano Sabe que eu te mato? Percebeu meu mano Que você é fraco na moral Você é mina bando Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Só levada a cerveza que eu fiz Ei Como você vê que o dia te bate Pum Na levada é só ser maizena Só levada tá de sal Ela é creme crack Sem sal o creme crack é o melhor O problema do se amarra É que ela foi a ladeira Ela era doze Cobra comer batata frita na minha casa Ei Agora eu vou ver mais que é coisa aqui Que cê quer falar com esses papos Cê buzei Porque o J.A.L.U.K. é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina pro ponto certo Mas mano Sabe como o dia Tô chegando nessa pânima Tô improvisada Eu tô te matando aqui Aqui no flow de trap Ai tu tu Sua batata tá assando O que é isso? Hoje já não tá J.A.L.U.K. é amigo Na verdade você quer falar O que? Essa é batata Pra não ter entendido Que você tá pato do pico Eu tava lavando isso De brincadeira J.A.L.U.K. era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa A minha batata está assando Quer ela com a gente E o J.A.L.U.K. é de sobrevessa Bravo demais, mano Gosto muito dessa batalha Do J.A.L.U.K. do verso J.A.L.U.K. Bravo demais O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?